Oi, eu sou a Luiza do Garotas Geeks, eu também sou ilustradora pelo Tio Mães e eu tenho tido muito problema com cadeira de escritório que eu estava usando já há algum tempo. Eu já tive mais de um modelo diferente, eram aquelas cadeiras mais comuns, não tão baratas, não tão caras, todas com o braço e apoio direitinho, mas eu não estava satisfeita, tinha que usar a almofada e acabava ficando um pouco torta e sentia bastante dor no punho, porque eu trabalho o dia inteiro sentada e o meu lazer é jogar, então também fico sentada. Então, depois de muita pesquisa, eu resolvi comprar a cadeira da M-Series da DX Racing. E esse vídeo não é um unboxing, assim, a cadeira já está montada, está pronta. O que eu vou fazer é contar a minha experiência com ela, que eu tive já agora um pouco mais de um mês. Eu não quis fazer um unboxing, porque eu acho, eu não acredito quando eu vejo um unboxing de algumas pessoas e elas não falam a experiência que elas tiveram com o tempo da cadeira, é só, ah, montei aqui, está pronto, é isso aí, sabe? Eu gosto de ter o produto, sentir ele e aí passar para vocês a informação correta. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações do modelo da cadeira e aspectos mais técnicos e o que eu quero mostrar para vocês são as funções que ela tem e o porquê que ela é a cadeira mais confortável que eu já tive. Essa aqui foi a última cadeira que eu usei. Eu precisava de uma almofada nas costas e outra no braço para poder ter a altura, para poder usar o mouse confortavelmente. Notavelmente não é o ideal, então ficava com muita dor nas costas e no próprio punho. E aí isso foi um dos motivos para eu comprar essa criança daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, essa cadeira, ela completa é assim, toda montadinha. Ela vem com duas almofadas separadas, já inclusive três. Essa daqui você pode tirar se você não gosta, que é um apoio para a cabeça e eu particularmente gosto muito. Ela fica presa com o elástico atrás. E tem essa da lombar. Eu não gosto de usar muito, mas se você quiser, você pode regular a altura dela, que é assim, você pode ficar o quanto você acha confortável, ou simplesmente tirar. Tem um peixinho aqui, você pode pegar o elástico e ali. Por que eu não gosto? Essa cadeira daqui, ela é uma pessoa de 1,80 a 1,90 de altura. Eu tenho 1,75. Sou uma pessoa grande, então, na hora de comprar a cadeira, fiquei com um pouco de medo de comprar a que tinha a altura certinha para mim, porque além de alta, são muito mais. Então, eu comprei a um pouco maior. É muito confortável para mim, mas eu compreendo que talvez a almofadinha seja um pouco grossa demais para o meu peso e para o meu tamanho na cadeira. Vamos lá. O que mais que ela tem? A minha feature favorita. Os braços. Eles sobem e descem. Ficam exatamente na altura que eu quiser. Eles vão para frente e para trás. Eles mudam o ângulo, a direção, aqui. E ainda vão para fora e para dentro. Isso ajuda muito, porque quando eu fico na minha mesa, o meu teclado é em uma altura e o mouse em outra. Então, eu boto essa daqui na altura do teclado e essa daqui na altura do mouse. Então, eu nunca fico torta. Sempre estou em uma posição que é confortável para o meu corpo. E isso é ótimo para mim. Isso me fez total diferença. E foi um dos maiores motivos para comprar essa cadeira, nesse modelo em si. É o que mais que tem? Tem a alavanca aqui atrás, que é muito fácil de ajustar. Você deitar ou não. Ela deita bastante. Vai até deitar daqui a pouco em outra posição. Mas, quando você for voltar com ela, não aconselho puxar de vez, porque ela é meio brusca. Ela é assim. Então, como ela é pesada, pode machucar um pouquinho. O que mais? E ela volta bastante, tá vendo? Então, não é o ideal você simplesmente soltar. Então, você está deitada aqui, não lavou, soltou, ficou. E aí, você sobe junto com ela, para não ter nenhum tipo de acidente. Agora, o quanto ela deita, é assim. É uma farinha que você está soltando. Você está bem confortável. Então, se você estiver naquele breito de almoço, um dia dezinho para dormir, super aconselho. E ela é realmente bem confortável. Eu me sinto muito melhor aqui do que em qualquer viagem de ônibus que eu já fiz. E não dá para cair. Ela aguenta até 150kg, graças a Deus eu ainda não cheguei lá. Então, está deitada aí para voltar. Está lá umas engasgadinhas, mas ela está bem montada, eu garanto. Eu já fiz teste de não cair para trás nem nada. Ela também tem um sistema de trava, né? Se você quiser ir para trás ou não, por exemplo, agora ela está travada. Ela não desce mais do que isso. Mas, se eu destravar, ela fica fazendo aquele... Rocking chair, não sei como é que é. Cadeira de balanço. Outra coisa bacana do braço é que ele não é feito de um material totalmente duro. Um plástico daquele liso que não tem nenhum tipo de aconselhamento. Ele é semi-fofinho. Então, quando você coloca o braço assim e apoia o cotovelo por muitas horas, ao invés de ficar com dor para evitar um objeto duro, ele faz diferença por causa da pressão. Então, é bom. Como eu expliquei, essa cadeira daqui é para o tamanho de 1,80 a 1,90 de altura. Eu tenho 1,75. Me serve muito bem. Me sinto bem confortável com ela. Mas, não sei, talvez em uma pessoa mais alta isso daqui fique mais certinho. A DX Racer tem outros modelos para outros tamanhos. Tem um modelo ainda maior do que esse para pessoas que são mais altas e, consequentemente, mais pesadas. O que eles fazem é, quanto mais leve a pessoa, mais fofinha é a cadeira. Então, essa daqui é o meio termo, por exemplo. Na outra, acho que é a Series, o braço é bem mais opostoável. E aqui também é mais fofinha, alunçada. Mais do que o lead review, eu escolhi esse daqui, porque parece que com o tempo ela continua mantendo a mesma maciez, né? Eu vi gente falando que em 3 anos a cadeira parecia que tinha se tirado na caixa outro mês. Por sinal, a caixa... Eu tinha fotos e tudo mais no registro. Eu abrindo ela, ela vem numa caixa desse tamanho. Pesa 28kg. Só que eu perdi tudo. Mas tudo bem. Acabem eu dar uma vontade. Ah, tem outra coisa. Aqui no chão, tem um apoio de pé que eu realmente nunca usei. Eu não entendo muito o porquê. E quando eu estou sentada aqui, seria meio desconfortável ficar usando apoio de pé aqui, assim. Não faz muito sentido, mas tem. Aqui a base é feita de aço. Ela é uma cadeira bem pesada, então por isso que eu não tenho medo de ficar me balançando nela, nem nada. Eu não sinto que eu vou cair, eu não sinto que eu estou insegura. Tem as rodinhas, elas vão por todas as direções, então é bem fácil você mudar com a cadeira. Ela paga um pouquinho de barulho, mas talvez seja por causa do meu piso. E é isso aí. Estou muito satisfeito, gostei muito da minha compra. Não é barato, mas também não é tão caro. É só pensar que uma cadeira daquelas super corretas custa R$6.000,00. Essa daqui foi R$1599,00. No site está R$1699,00, mas pagando com boleto você tem desconto. O frete foi gratuito. Chegou bem rápido até. E eu achei muito bom, foi um bom investimento. Estou usando ela já há um pouquinho mais de um mês. Eu fiz maratona de diabo no lançamento da Season 3. Eu fiquei mais de três dias jogando direto, assim, dormindo, óbvio também. Mas eu fiquei direto, então eu não senti dor nas costas, eu estou muito confortável. Quando eu trabalho eu não tenho mais que usar almofada, então é bem mais fresco. O material dela. Ele é um corino, né? Corino, né? Ele não é de tecido. Então, ele pode ficar um pouco quente no calor. Eu moro no Rio de Janeiro, por enquanto ainda está ok. Ainda não senti muito calor. Mas eu acredito que no verão vai ficar bem quente. Tem versão dela de tecido também. Eu preferi essa daqui porque eu gostaria de tentar. Mas essa daqui também não é aconselhável a você deixar seus gatos em cima. Porque se eles botarem a unha, não tem jeito. Mas... Por enquanto, eles estão juntos. Então, esse foi o meu review pessoal do almoço da cadeira. Todas as informações técnicas vão estar na descrição do vídeo ou na postagem do blog. Espero que tenha gostado e que eu tenha ajudado alguém.